Salmo capítulo 124 Só Deus pode livrar o seu povo Cântico dos degraus de Davi Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, bendito seja o Senhor que não nos deu por preso aos seus dentes, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos, o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra, amém, bendito seja a palavra da verdade para sempre, amém.